Música Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos conversar com o doutor Abacuque Val Ele vai explicar pra gente as famosas dúvidas sobre o nosso coração e sobre toda a questão da gordura Bom dia doutor Bom dia, é um prazer estar aqui de volta É verdade, pra gente começar a pergunta clichê, é verdade que gordura faz mal pro coração? Não há a menor dúvida, né? Isso são diversos estudos que já comprovaram que as gorduras são prejudiciais ao sistema cardiovascular Não só ao coração, mas principalmente aos vasos e como eles trabalham junto O sistema inteiro vai ficar comprometido em face do uso exagerado das gorduras Podemos explicar inclusive já o que são as veias e o que são as artérias A gente estava conversando no intervalo e a gente até brincou Eu disse que já errei muita questão de prova, já perdi muita questão de prova por causa disso, né? Porque a gente confunde muito uma com a outra ou não sabe o significado das duas É, principalmente quando se fala de gorduras, o problema principal é com as artérias O coração ele bombeia sangue e esse sangue vai para o corpo inteiro pelas artérias E volta do corpo inteiro para o coração pelas veias Então as artérias levam o sangue pro corpo e as veias trazem ele de volta Então as artérias se tornam mais importantes aí Porque são elas que vão permitir a irrigação dos órgãos E por isso elas tem que estar bem lisinhas, bem livres e é onde a gordura vai causar o problema E no caso existem vários tipos de gordura A gente sempre ouve dizer que tem a gordura boa Inclusive algumas pessoas dizem que existe a gordura boa do coração Isso existe mesmo, é um mito, não tem gordura boa pro coração Qual seria a gordura, digamos que benéfica, né? Pro nosso coração Nós temos aí que dividir duas coisas Em termos da gordura que se come e em termos da gordura que circula Vamos falar da gordura circulante, né? Que é o colesterol Vamos entender, vamos chamar colesterol de gordura como se fosse a mesma coisa Esse colesterol não só entra no nosso organismo pela alimentação Como também é produzido pelo fígado E ele vai circular junto com uma proteína É essa proteína que vai fazer a diferença A densidade dela se for alta ou se for baixa As chamadas proteínas de baixa densidade Elas permitem que a gordura cole na parede do vaso Então esse é o chamado colesterol ruim As que estão ligadas às proteínas de alta densidade Elas são retiradas da circulação e retornam ao fígado Esse é o chamado colesterol bom Então o LDL, o ruim, é que deve estar baixo E o HDL, o colesterol bom Quanto mais alto, melhor Agora, por outro lado, vamos falar das gorduras que se comem, né? As gorduras saturadas Isso aí estamos falando da formulação química delas São as que mais vão aderir à parede do vaso E obstruir as artérias Então essas sim que devem ser As gorduras que a gente evita na alimentação E tem muita comida com gordura saturada, né? E é importante a gente estar sempre de olho, né? Sempre, sempre E veja que não é muito fácil, né? Existem aqueles alimentos que claramente são gordurosos Você vai fazer uma fritura Não resta dúvida de que você está comendo um alimento rico em gorduras E gorduras saturadas Mas existem aquelas gorduras que estão embutidas, né? Que você vai olhar ali o rótulo do alimento Quando você vai comprar, principalmente os industrializados E você não vai conseguir entender muito bem Se aquele é um alimento diet, se aquele é um alimento light Se aquele é um alimento pobre em gordura, zero de gordura Porque as concentrações são muito dissimuladas Um exemplo muito claro Você vai olhar o porcentagem de gordura E o indivíduo coloca lá no rótulo do alimento 0,2% Mas em que quantidade? O que significa isso, né? O que significa isso? Ah, em uma porção Geralmente está assim Uma porção tem 0,2% Aí você, por exemplo, vai ver qual é uma porção É meio biscoito Ninguém come meio biscoito Mas para dar esse 0,2% Ele considera a porção que mais convém a ele Porque o produto fica bonito na fratilheira e a pessoa compra Então é difícil, né? É um controle que a pessoa deve tentar sempre fazer De evitar os alimentos mais gordurosos Mas realmente não é fácil Quando nós vamos ao médico A gente descobre que o nosso colesterol ruim Está muito mais alto do que o colesterol bom Qual é a indicação? O que a gente precisa fazer? Qual é o próximo passo? Conduta básica, né? Parabéns porque foi o médico Muito bom Já sabemos que o colesterol ruim O LDL está alto Primeira coisa Controlar a alimentação Claro Eu preciso passar a comer alimentos Que são pobres em gordura Existe uma lista, né? Geralmente os alimentos mais gostosos Estão na lista proibida Segundo A atividade física Que vai colaborar muito Para que esse colesterol LDL baixe E para que o outro colesterol Que é o HDL Suba E se isso não for suficiente E isso vai depender do nível de colesterol Que o médico vai aferir O uso de medicamentos Que vão complementar Fazendo a queda desse colesterol E aferir periodicamente No caso Algumas pessoas Inclusive quando vão ao médico Dizem que precisam transformar O colesterol ruim Em colesterol bom Isso é possível? É possível que você transforme Essa gordura que já está armazenada Dentro do seu corpo? Na verdade Essa gordura é a mesma Nós só estamos trocando A proteína que vai Carreá-la Que vai fazê-la circular Se eu aumento O nível de proteínas Boas Esse colesterol Vai diminuir A sua aderência A parede dos vasos Então nós não estamos trocando O colesterol Nós estamos trocando O veículo Que ele utiliza Tirando de um veículo ruim Para um veículo bom Quais são os problemas Cardiovasculares Que a gente mais encontra Ou que o senhor mais Percebe no consultório Em relação a essas gorduras Quais são as consequências Da gordura Para o nosso organismo Para o nosso coração No caso Eu vou te colocar Dois problemas gravíssimos O primeiro deles O infarto Diretamente ligado Isso já está comprovado Não é o único fator Que leva uma pessoa a infartar Mas é um fator Que comprovadamente Vai levar A obstrução das artérias E se obstruir A artéria do coração Que é a coronária Vai infartar E a segunda doença Gravíssima também E muito frequente O acidente vascular O derrame cerebral Se essa artéria Cheia de colesterol Que obstrui Se encontra no cérebro Vai fazer uma isquemia Vai fazer um infarto cerebral E a pessoa vai ter o derrame Então quando eu coloco Essas duas doenças Que são doenças De alta incidência E de alta mortalidade E alta morbidade Deixa sequelas Tanto o infarto Quanto o acidente vascular cerebral Eu já tenho motivo suficiente Para dizer Temos que controlar Essa ingesta de gorduras Agora doutor Ela teve um infarto Ela teve um derrame O que é um derrame O que é um infarto Qual é a diferença Entre um e outro Porque normalmente A gente sempre ouve Muito os dois ligados Parece que um está ligado ao outro Ou quando a pessoa infarta Ela também tem derrame Quando a pessoa tem derrame Ela também infarta Existe essa confusão Isso é verdade ou não O infarto é individual O derrame Cada um é uma coisa diferente Como que acontece Essa classificação? Na verdade eles são independentes Nada impede que a pessoa Coitado Tenha os dois Mas eles são independentes Mas com o mesmo fundamento Qual é esse fundamento? Uma artéria Que tem uma placa de colesterol Olha aí a gordura Entrando na história E que fechou E consequentemente Deixou de conduzir sangue Para um setor do organismo Se essa artéria For a artéria coronária Que são as artérias Que estão em volta do coração Vai sofrer o infarto Do coração Se essa artéria For no cérebro Vai sofrer o infarto Do cérebro Quando eu falo infarto Eu estou dizendo Cessou o fluxo de sangue Então esse infarto Pode acontecer no coração Ou pode acontecer no cérebro Que é o chamado derrame Popularmente Se convencionou Essa expressão Mas que é o acidente Vascular cerebral Que deixa a pessoa Com o lado do corpo Sem mover Ou deixa a pessoa Em coma Ou até mesmo Leva à morte E qual dos dois É mais grave? Existe uma gravidade maior Em relação De um em relação ao outro Ou os dois são Tão graves Um quanto o outro? Os dois são Igualmente graves Porque eu estou tratando De dois órgãos Nobres do organismo O coração E o cérebro Então eu não posso Colocar que um Seja pior do que o outro Porque ambas as situações São extremamente graves Existe idade? Normalmente a gente Pensa em derrame Ou infarto E realmente Associa pessoas Um pouco mais idosas Isso é realmente Uma relação que a gente Pode fazer ou não? Um jovem pode ter O derrame e o infarto Também tanto quanto O mais idoso Ele é muito mais frequente Nos idosos Certamente Porque leva algum tempo Para que essa placa Se forme Mas os jovens Não estão imunes A isso não Porque existem Dislipidemias familiares Que são de origem Genética E transmitidas Por hereditariedade Em que a criança Ou jovem Já tem colesterol Níveis de colesterol De triglicerídeos Muito altos E que isso pode Acelerar o processo De formação da placa E consequentemente Adiantar O estabelecimento De uma doença Como o infarto Ou como o AVC O diabético Tem alguma particularidade Em relação a isso? Tem Porque a resistência A insulina Vamos levar isso Já para o diabetes Ela lesa A superfície interna Do vaso Para que o sangue Circule bem Esse vaso Tem que estar Assim como se fosse Uma estrada Com asfalto fantástico Né? Eu ia dizer Como as nossas aqui Mas talvez Não seja um bom exemplo Né? Aquela estrada Com aquele asfalto Lisinho Maravilhoso É assim que tem Que estar o vaso Se Essa E se a pavimentação Está afetada E o diabetes Causa isso Ele vai Predispor A um fenômeno A um evento A uma doença No vaso E se eu associar Aí o colesterol Que vai também Tirar essa lisura Do endotélio Aí eu tenho Já dois fatores Que vão agredir Os vasos Desse indivíduo E muito provavelmente Causar algum problema A Luciana Do Adrianópolis Quer saber o seguinte Quando eu corro Sinto falta de ar É um pouco de dor E um pouco de dor No coração Posso estar com algum problema? Bom Luciana A gente tem que considerar Também a sua faixa etária Para começar a responder A sua pergunta Ela não disse a idade Luciana É preciso avaliar melhor isso Pode se tratar Sim de um evento Cardíaco Pode Mas também pode ser Apenas uma falta De condicionamento físico Você tem que fazer Uma avaliação Cardiovascular Para definir Se essa sua dor Se o seu cansaço Aliás É de fato Um problema cardiovascular Ou só de falta De condicionamento De treinamento Mais escalonado Em relação As nossas artérias Enfim Ao caminhozinho Que tem que estar livre Ao asfalto Que tem que estar bem lisinho Mas que está entupido Tem alguma coisa obstruindo Como a gente faz Para desobstruir? Existe alguma solução? Uma vez que já esteja Quase fechando Ou tenha fechado Recentemente Ou seja Esse paciente Sofreu o infarto Existem técnicas Se estamos falando De infarto do coração Para desobstruir isso Que podem ser A angioplastia Em que por meio Do cateterismo O médico especialista Coloca uma peça Chamada estente Que reabre o vaso E retorna A circulação Ou em casos específicos E em casos mais graves A cirurgia De revascularização Que é conhecida popularmente Como ponte de safena Em que o cirurgião cardíaco Abre o peito da pessoa E coloca um desvio Com uma veia Que pode ser a veia safena Ou pode ser outra De qualquer outra parte Do corpo Para que o sangue Passe e siga adiante Levando a oxigenação Aos tecidos O Cláudio Lá da Cidade Nova Quer saber se a cerveja É prejudicial para o coração Pergunta delicada Que sempre surge Já veio no fim de semana Olha, vamos por partes Cláudio O álcool em pequenas doses Observe que eu estou dizendo Pequenas doses Ele é benéfico Ao coração Então pequenas doses Diárias de álcool Podem trazer um benefício Pelo efeito antioxidante Grandes doses Vão elevar a pressão arterial Vão provocar a lesão Do músculo cardíaco Serão danosas Observe que pequenas doses Elas não são Não podem ser acumuladas Isso não é como a megacena Ah, já que são um pouquinho De doses todo dia Eu vou deixar a semana inteira Sem usar E vou acumular Para o final de semana Aí vai dar problema É preciso uma distribuição regular Dessas pequenas doses de álcool Para que haja de fato Algum benefício Ou para que não haja Um malefício cardiovascular Nós vamos fazer uma breve pausa Aqui no nosso bate-papo Mas depois do intervalo Nós estamos de volta E você ainda consegue mandar As suas participações Para o doutor responder Então 92 é o código de Manaus 9811-4512 Anota aí no seu celular E manda a sua participação Para a gente Que nós vamos responder ao vivo O que é que nós vamos fazer 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 O que é que nós vamos fazer